João Vitor Rocha continua na rodovia Reis Bittencourt e ele acompanha a movimentação desde ontem. Ontem, inclusive, não é, João? Movimento muito intenso e também momentos de tensão. Exatamente, Tiago. Muito bom dia a você. Bom dia também, Adriana. Falamos exatamente do mesmo local de ontem, onde era o ponto focal dessa obstrução aqui dos caminhoneiros, na Reis Bittencourt, no quilômetro 280, bem próximo de Embu das Artes e também de Taboão da Serra. Agora, você pode observar, Tiago, vou pedir para o Alessouza mostrar como está aqui o trânsito. Não há qualquer obstrução, os caminhoneiros não estão fazendo qualquer manifestação aqui nas quatro pistas que saem do estado de São Paulo, sentido a região sul, sentido os três estados do sul, e nem nas outras duas pistas que são no sentido São Paulo, vindo dos estados do sul. Está completamente normal o trânsito aqui nesta manhã. A PRF está fazendo esse plantão aqui no local para continuar acompanhando eventuais manifestações, eventuais movimentações. Começou tudo às 11 horas da manhã da segunda-feira, quando essas manifestações começaram aqui. Ao longo do dia de ontem, como você falou, alguns momentos de tensão, conflito com o batalhão de choque. Começou por volta de uma hora da tarde. Nós estávamos aqui presentes e acompanhamos esse momento. Às duas horas, houve essa negociação com os caminhoneiros para que eles saíssem, tirassem seus caminhões. Foi um processo um pouco mais demorado, um pouco lento, porque alguns dos caminhões estavam com o pneu murcho e outros até com o pneu furado. Então foi preciso dar esse suporte técnico para que os caminhões pudessem sair. A PRF, no dia de ontem, às quatro horas da tarde, um agente foi conversar comigo e explicou que estavam oficialmente todas as seis pistas, as quatro no sentido sul e as duas no sentido norte para a cidade de São Paulo, estavam completamente liberadas. Eu vou pedir para o Alessouza também mostrar aqui do nosso lado direito, Thiago. Uma parte daqueles manifestantes ainda se encontram aqui no local. Aquela tenda que era a base do local onde eles estavam, daquele acampamento, onde tinham suprimentos, água, alimentação, também segue aqui. Eles estão aqui ainda presentes no local desde o dia de ontem. Eu conversei com agentes da PRF que me informaram que a expectativa é que, mais tarde, outros manifestantes venham para cá também para se juntar com esses que já estão aqui no local. Mas não há uma informação se vai ter uma nova obstrução ou será apenas um acúmulo de manifestantes aqui ao longo do acostamento, viu, Thiago? Bom, a situação hoje não tem nem comparação com a de ontem. Nós estamos, inclusive, monitorando toda essa situação há mais de quase 48 horas. E o repórter João Vitor Rocha vai voltar em instância. Até já. Em Minas Gerais, os protestos de caminhoneiros...